O que você vai ouvir agora é altamente contagioso. A partir de agora, preparem para uma viagem alicinante, onde a energia e adrenalina do DJ Leco. Vão te levar a uma viagem inesquecível. Su, luz, tecnologia, DJ Leco, abalando as estruturas com ritmo contagiante. DJ Leco, performances exclusivas. O que bomba nas pistas de todo mundo rola aqui. A partir de agora, preparem o brilho. Seja bem. Obrigado.